Vamos aprender o circuito dos astros no céu. Também podemos contemplar a planicidade das águas. Também observamos o movimento do sol e percebemos que o sol está em movimento e não a terra. A terra está parada. Vemos também o movimento das estrelas e o movimento da lua. Como nós observamos nos dias de hoje todos esses movimentos no domo celeste. Os nossos antepassados, as civilizações antigas, também observaram esses movimentos. Por isso que eles acreditavam em uma terra plana, parada, aonde havia um domo sobre ela, aonde acontece o circuito dos astros ao qual nós vemos nos dias de hoje. Tudo isso foi criado por um ser inteligente, o nosso Criador. Ele tem total sabedoria. Observe cada movimento. Observe cada ato da criação divina em tudo o que você observa ao seu redor. Então, que você venha analisar cada ponto da criação e ficar do lado de quem está certo. Que Deus abençoe a cada um. Também deixando um lembrete. Aquele que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ajude a divulgar a verdade. E que Deus abençoe a cada um de nós. A criação de Deus, ela é perfeita. E a terra continua plana. Amém e amém.